Salve seus Niltons, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje, mano, trago o Ricardo novamente aqui, Ricardo Pra quem não acompanha ele, mano, tá no Instagram, galera, quero deixar o Ricardo aqui, a gente vai fazer um sorteio aqui no canal Mas é o seguinte, só vou sortear se no meu Instagram chegar 11 mil seguidores e o Ricardo bater os mil seguidores lá Então acompanha ele lá, você tá com quantos? Tô com quase 700 Tá fácil, tá fácil Só 300 300 Niltons 300 Niltons 300 Niltons pra ele chegar a mil seguidores e eu mais uns mil aí pra chegar a 11 mil Então eu conto com vocês, eu confio em você pra gente bater essa meta Ricardo, o que você vai ensinar pra gente hoje aqui? Hoje vai ser um combo de ground Tá Marotinho aqui Tá, beleza Pra gente aprender, usando a perna direita, perna esquerda Aham Com direito a tudo Tá, beleza Então ele vai passar, ele vai mostrar pra mim o combo e eu vou ter que repetir Ele vai me ensinar Hoje a gente inverteu as coisas Vocês podem ver que a gente tava em aula, coloquei até a blusa aqui pra acertar o alvo Eu tô até de... Porque tá frio pra caramba, mano O cara é de gelo, ele não sente frio, mano Ele não sente frio Tá sussa Tá sussa Esse sol aqui é só pra enganar, mano Não liga pra esse sol Mas vai lá, Ricardo, mostra aí pra mim Eu vou tentar aprender Hoje vai inverter a situação Hoje ele é professor e eu sou aluno Vai lá Acho que vão ser oito etapas, mais ou menos Então eu vou pegar a minha bola Melhor, né? Vou fazer ele inteiro primeiro Depois eu passo as etapas Beleza, fechado Fechado Vamos lá Então Vamos Já me perdi, velho A única coisa que eu lembro, ó Quando ele vai buscar a bola Que ele faz um V do futsal aqui, ó Primeira etapa Aí faz um V normal Puxou, bateu É isso, né? São as três primeiras Então vamos por etapa por etapa Vai, faz do meu lado aqui Que aí eu já vou seguindo Só dá um passo pro lado aí, rapidão Aí Aí, vai Primeira etapa V do futsal Aí a gente vai fazer o... Metade de um V Aham Tá? Puxou, bateu Ah Metade de um V de novo Aí esse é o clipe que eu sempre uso, né? Eu faço, eu não sei o nome dele, mas Você puxa Aham Ah, tem que pedalar Tá, pedala E aqui, na forma do pé Vai puxar ela alinhada Vai você pegar ela pro outro lado Tá Pra conseguir fazer o long track Tá, beleza Galera Esse parou por etapas, tá? Então a primeira etapa aí Pra fazer o drible, ó Fez aqui Puxou, bateu Fez um V completo Ah, já errei Mas eu coloquei completo V do futsal Puxou, bateu, né? Bateu Vendo, meu irmão Perto Aí aqui E puxou Pra pegar Com a direita Beleza Beleza Daqui, depois daqui é o quê? Daqui A gente vai fazer o... 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 O ideal seria que fosse aquele Com duas pedaladas, né? Aham Aqui Aham Não, mas vamos deixar... É Pra gente cair com a perna... Aham Boa Boa pra fazer o pulinho Tá Tá bom Beleza Então Vai pedalar aqui Tá Beleza 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 Então vamos lá Colocar tudo junto de novo Galera Peguem a bola aí Vão treinando E já deixa o seu like aqui no vídeo Porque o combo é longo Mas é muito bom Então vamos lá Tentar acrescentar Até esse monte de teste V do futsal, né? Futsal Puxou, bateu V normal Puxou o pedal Puxou pro lado aqui, ó Tá Tá E depois daqui? Aqui a gente vai fazer o pulinho Tá Pulinho Pegou aqui, ó Pézinho de cinderela Puxou pra frente Certo? Beleza E depois o pulinho? Daqui a gente tem que voltar Pra ficar pra frente É, claro Se não, né? Vocês estão olhando minha bunda Não pode Vai Então, pra voltar A gente vai fazer A puxada de letra Tá Puxou de letra A gente consegue pegar aqui do outro lado Tá vendo? Beleza Certo? Beleza Pra não me perder De novo Vamos desde o início, tá? Vamos lá Vendo o futsal Puxou, bateu Completo Pegou de letra Do outro lado Isso Tá Pulinho Aqui Pegou de letra Pra pegar Legal Depois daqui? Daqui é a última etapa, né? Uhum Última etapa a gente vai puxar De letra de novo Aqui é o mouse wrap Ah, aí depois é o mouse wrap Isso Pra A gente preparar pro final O final é o 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 Então Beleza Vou tentar fazer Separado aqui Só eu Agora Vamos ver se eu aprendi Galera Peguei mais ou menos Tá? Vou fazer devagar Pra tentar lembrar Vê Puxou, bateu Vê completo Ah Vou tentar fazer Sincronizado agora Tá? Já lembrei as etapas Pronto Vocês viram que quase deu falha na câmera, né? Mas foi muito bom, mano Foi muito bom É Beleza Agora dá pra fazer direto, tá? Sem precisar falar Beleza? Beleza Então Vocês viram que eu já peguei mais ou menos Mas tá muito bom já Beleza? Vai, quando você quiser 3, 4 Normal Vai sair Vai sair Seguinte, galera Vocês viram que quase saiu Vamos pra última agora Agora vai sair perfeita, mano Vai Vai Vai, quando você quiser Então é isso Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Vocês viram que saiu uma coisa mais ou menos da hora, né? A gente tem que aprimorar ainda Mas pro começo aqui, mano Primeira vez que a gente tá tentando Saiu da hora O que você achou? Saiu, né? Da hora Vamos ver se Mais pra frente a gente Mostra aí um sincronizado assim É Com a música assim É, a época da hora, né? É, vai ter mais ou menos aí no vídeo Sincrono assim Tentando, né? Mas a gente vai fazer melhor ainda Pra vocês verem Galera, só uma coisa explicando pra vocês Tudo que vocês treinam Não é em vão Esse tipo de coisa aqui É pra ter mais controle de bola, mano E quando você tem mais Sincronizado junto com outra pessoa É até melhor Porque você ganha tempo E você perde medo E vergonha de tentar as coisas no jogo Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí 1800 likes pra esse vídeo aqui Então é isso Valeu Falou Nem foi forçado, né? Até mais Quero ver todo mundo Fazendo O combo Ah, é isso aí Do Ricardo Tchau Ah Então foi Então foi Então foi Tchau Tchau Tchau